Salve, salve minha tropinha, salve, salve família, começando mais um vídeo aqui, sendo no canal, já peço que você deixa seu like, se inscreve no canal tropinha, isso vai tá nos ajudando, vai tá fortalecendo. Rapaziada, nós bateu um K recentemente, pra comemorar esse K, eu vou ter que matar esse cara aqui, tá ligado? Como é que morar esse 1K, esse cara vai ter que morrer bonito, mentira que eu errei, mentira que eu errei, tropa, eu matei ele como? Na pistola? Vai ter que ser na pistola então, cadê o cara? Ô gente, tropa, rapaziada, Oxi, 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 oxi. Ah não, coitado tropa. Coitado tropinha, ah não. Oxi, por que cabinha? Tu queria fugir, pô? Se deite. Se deite. Se deite, filha da... Aí, por que tu queria fugir, viado? Não ia te matar não. Fuja não! Se deite! Se deite, filho de rapariga, eu vou falar mais, eu vou lhe matar. Por que tu queria fugir, pô? Se deite! Olha que desgraçado. Fuja não, fique parado. Por que você queria fugir, seu otário do caralho? Devia eu fazer o que com você? Sua pau não... Olha, faça eu dizer não, viu? Bora sim, bora. Só porque eu tô feliz hoje, porque nós bateu um carro, aí eu não vou lhe matar não. Toma uma arma aqui, ó. Toma aqui, miséria, uma arma. Ah, não quer não, né? Tá certo então. Cus, 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 o ovo é bom demais. Deu dó agora pro poder se caber, na moral. E agora, tropa? O que é que nós faz com ele? Vou deixar ele vir atrás dele? Eu vou deixar ele vivo. Vai que nós se tromba lá pra frente, vou deixar ele pra trás aí. Tomara que ele não queira me matar. Toma, filho da rapariga. Tu não quer não, é? Se ele me matasse, hein? Eu ia dar tanto morango na cara dele, que ele ia ver o dele. Pega a arma aí, Zé Droguinha. Cus, 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 o ovo é bom demais. Pega a arma, meu filho. Tu tá fazendo o que aí? Quer tomar o morango aí? Ó. Tá doida? Oxi. Deixa eu ativar a louca aqui pra nós. Ó, o moranguinho. Deu dó pra poder se caber. Eita, os caras vão morrer ligeiro. E agora? Como é que nós faz? Eu vou fazer assim. Cabinha, ó. Vou falar logo a verdade pra você. Fica parado aí, meu filho. Vai logo. Oxi, tá tirando onda. É isso? Vou falar a verdade pra você. Eu não queria fazer isso, tá ligado? Mas você... Pera aí. Vou dar o morango desse carinha, senão eu vou perder meu vídeo, tá ligado? Cabinha. Fica em pé aí, pô. Isso. Ó, eu não queria fazer isso com você. Mas eu vou ter que... Hein, hein, o coitado tá me dando arma, tropa. Bora, bora. Vou matar não. Deu dó, véi, agora. Deu dó do coitado, pô. Vamos, vamos embora então. Vamos pro ruxadão. Vou ter que proteger você, filho rapariga. Agora se tu me matar, tu vai tomar o famoso. Que tu não vai entender nada. Eu quero um capacete poupar ali, Cabinha. Ajunto pra eu achar um capacete aí. Oxi, agora esse filho da peste foi ligeiro, não foi? Ele de repente sumiu do nada, tropa. Eu vou sumir aqui também. Pra ele não me achar mais. Eu vou deixar ele vivo, tá ligado? Eu não vou matar não, coitado. Vou só upar meu coleto aqui e já vou pro ruxadão. Pô. Vai que lá na frente eu bato de frente com ele, tá ligado? Aí nós se matamos. Não vou matar porque o coitado... O coitado deu dó pra ele. Aí o coitadinho pia agachadinho lá. Tomando cerveja. Então, tropa. Já vou lutear aqui, tá ligado? Pro vídeo não ficar muito longo também. Ah, não. 25 caras vivos, viado. Na moral. Será que nós vai... Se esse vídeo estiver rolando aí, é porque nós pegamos muito aquilo, tá ligado? Se esse vídeo não for pro canal, é porque nós não pegamos. É porque faleceu. Mas eu já vou pro ruxadão agora. Tamo junto, é nóis. Ó, tropa. O Cabinha ainda veio atrás de nós aqui. Pia, ele. Eu vou ter que proteger ele então. Vem, Cabinha. Vou ter que proteger ele, pô. Coitado, pô. Deu dó, pô. Ó, coitado pia deitado aí. Mate não, por favor. Ó, tá certo, pô. Beleza. Ó, o moranguinho. Bora, Cabinha. Marreu tu não vai não, hein? Tem o que aí? Bora, marreu. Eita, tem alguém atirando. Ó, o moranguinho. Bora, Cabinha. Matei. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Olha a mina. O Cabinha já queria matar meu amiguinho, pô. Eita, desgraça. Será que eu vou... Hein, tomara que eu não perder esse vídeo, velho. Tanto cara vivo. 17 só. Porque quando eu vi... Quando eu saí pouco aqui... Eita, eu vi alguém botando mina. Eita, tem cara ali, ó. Bora, 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 bora. Tem alguém batendo panela? Quem é que tá batendo panela esse Cabinha, né? Não, tem cara lá atrás, ó. É, outra amizade. Pia, que viagem. Venha, 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 venha. Não, Cabinha, mata ele não. Pô, eu vou matar. Meu amigo queria matar ele, né? Tem outro cara lá embaixo. Ó, como é que dá um bugadão fogoso, ó. Os pus com ovo é bom demais. Ó o bugadão, tropa. Se liga, ó. Como é que dá um bugadão. Vai, filho, rapariga. Atira nele de novo. Atira no pai, que o pai tá chato. Vou lá nele. Poxa, os cabas somem de repente. Eu quero ser liciado o Cabinha. Deixa aí. Bora, 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 bora. Pra nós não perder o vídeo. Bora, 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 ligeiro. Lute aí ligeiro. Eu não vou esperar, não. Vou pegar só esse kitzinho. Pra nós ficar suave na nave. Agora vamos embora. Bora, bora, bora. Só vou trocar de arma se vier rambão. Se vier rambão é minha, filho de rapariga. Ó o cara lá. O cara vai vir no drop. Aí é grosa. Ó o moranguinho. Vou pegar a grosa, velho. O cara ainda me deu um capinha, tu viu? Meu amigo, não mata ninguém esse filho de rapariga. Só quer que o caba mate. Eita, o pior é que eu tô sem vida. Vou enrolar o kit aqui. Eita, o Cabinha vai pegar o drop. Vai pegar a besta. Poxa, eu tô a SBD. Ok, Cabinha. Me dê gelo aí. Vai me dar gelo, é? Ah, ele quer um gelinho. Coitado. Toma aí, Cabinha. Vai me matar agora, é? Tu quer o que, desgraça? Bora, vem, vem. Ah, tá chamando o drop. Coitado, porra. Chamando o drop, Pio Cabinha. Ó lá o inimigo, ó o inimigo. Eita, peste. Quase que o drop para cima de eu. Eu vou lhe proteger, Cabinha. Tranquilo, tranquilo. Eita, esse cara lá na... Mataram o meu amiguinho. Ah, não. Mentira que mataram o meu amiguinho, velho. Mentira que mataram o meu amiguinho, velho. Mataram o meu amiguinho. Agora vão se lascar o meu amiguinho. Ficou morando. Eita, miséria. Tem cara ali, ó. Andei esse tiro. Eita, tem cara lá em cima, tropa. Vem, 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 vem. Eita, rapariga agora, ó, é. Vai matar colidouro o seu, rapariga da peste. Vem, matar. Tá tapeando, né, pra matar. Eita, eu não posso se confiar nessa rapariga, não. Eita, olha o tanto de cara que tá chegando. Olha o tanto de caba, tropa agora, ó, é. Olha, tem um cara ali em cima. Feb Tiff. O cara dali de cima já tá mandando chumbo. Vou recuar. Olha o cara lá na frente, ó. Vai atirar em nós. Me tira, me tira. Ficou quanto? Um de vida, um de vida. Um de vida, tropa, um de vida. Um de vida. Um de vida, um de vida, um de vida. Morreu. Morreu por coisa. Mataram minha amiga também, foi? Ah, não. Vou ter que me ligar de todo mundo. Ah, pensei que tenha matado você, dona Maria. Me mata, não. Tem cara aonde? Tem cara lá em cima, é? Cadê que foi que ele matou aquele filho, rapaz? Foi quem que ele atirou? Diga. Diga pra eu. Diga eu, minha irmã. Poxa, tá atirando nele, é? Atira nele pra você ver. Cole do seu, rapariga. Esse tá de fecha. Minha amiga esbagaçou. Minha amiga... Olha o outro lá. Spot de gelo. Aqui foi minha, otara, lixa. Falta só mais dois agora. Falta só uma rei, uma rei e outra. Olha o moranguinho. Falta só um. Só um. Aleluia. Ah, não, tropa. O vídeo ficou bosta, viu, viado? Esse vídeo. Só vou postar porque, tropa, foi resinha demais foi esse vídeo. Só vou postar por causa disso. Os cabinhos fazendo amizade, pô. Eita resinha da gota. Se esse cabinho me matar, essa traiçoeira me matar, eu vou dar o dela. Vou dar o cuscuz com o ovo. Vem, 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 vem. Qual foi? Bora, x1, 2, 3, ó. Ah, me desafiou, né? Olha o moranguinho. Tia da mãe, me desafiou no x1 dos frias, jogou muito. Jogou muito ela, viu? Ela tava com gelo, vacilou agora, hein? Eita, eu tô sem vida, vou ter que rilar um kit. Aquele cabinho vem das costas, tem como não, vem das costas. Só tem um cabinho agora. Me desafiou a menina. Filha de rapariga da festa. O cuscuz com o ovo é bom demais. Cadê o último cara, hein? Os caras tão aí com medo. Ave Maria, doido. Olha o morango. Vou dar o morango dele, só porque ele quer agora. Olha ele ali, ó. Vou matar na pistolinha de cura. Poxa, é um boot, tropa. Olha o moranguinho aí, cabinho, ó. Olha o moranguinho. Olha o moranguinho. Então, tropinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tropinha. Tamo junto e é nóis, beleza? Vou trazer mais vídeo aí pra vocês. Vou trazer mais novidades. Enquanto não começa a nona copa elite squad, beleza, tropa? Então, tamo junto e é nóis, rapaziada. Fica com Deus. Até a próxima. E fui! E aí E aí E aí E aí